O Alexandre Borges está saindo com o Travesti! Vamos conversar? Hum... Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu tenho certeza absoluta que muita, mas muita gente fez esse tipo de piadinha besta sobre o ator Alexandre Borges. E eu não quero ser uma pessoa pudica, não quero ser aqui o dono da verdade, mas sinceramente o que que isso tem a ver com a sua vida? O que que isso vai mudar na tua vida? Tudo bem, que tem um monte de coisa errada acontecendo sobre esse fato. Primeira coisa, esse vídeo vai ficar tão parecido com as ideias do Felipe Neto. Eu sinto muito. Se eu pudesse eu copiaria o vídeo inteiro do Felipe Neto e colocaria no meu canal. porque ele falou tudo de uma forma tão completa e tão perfeita, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Então comecei um canal pra gente conversar, o que eu posso fazer é colocar eu falando sobre o que eu acho. E vai ser uma cópia pobre do que o Felipe Neto fez, né? Porque eu não tenho a mesma eloquência e a mesma sagacidade que ele. Mas tudo bem, abafa. Bom, muita gente falando um monte de coisas do ator Alexandre Borges pelo simples fato de ele estar com uma travesti. E eu vou te perguntar mais uma vez, mas e daí? Bom, tem um diz que me diz que aí eu vou ser obrigado a falar que eu não gosto muito, mas muita gente falando que ele estava usando drogas junto com essas travestis. Não dá pra ter certeza, até porque o vídeo que eu assisti, e não porque eu fiquei curioso, porque isso não me interessa em nada, mas já que me pediram pra falar sobre isso, eu tive que assistir o vídeo. O vídeo é de péssima qualidade, é baixíssima resolução. Se ele tá fazendo alguma coisa errada lá, não dá pra saber, então não dá pra julgar. Parece, mas nem tudo que parece é. Não é desse jeito. Eu não sou a favor de drogas, nunca vou defender, ponto final. Mas também não posso acusar uma pessoa de uma coisa que eu não vi, de uma coisa que eu não tenho certeza. E aí todo mundo fazendo brincadeira, que ele agora virou Ronaldo, que ele Ronaldou. Eu na hora não entendi nada, mas aí depois eu vi no histórico, aí eu lembrei, que teve toda uma polêmica também do jogador Ronaldo, que se envolveu com uma travesti, não é? E daí? E aí todo mundo apontando o dedo agora pra Alexandre, como se ele fosse a pior pessoa da face da Terra, porque ele se relacionou com uma travesti. E mais uma vez a minha pergunta, e daí? Desde quando a gente tem esse poder de apontar o dedo no nariz do outro e dizer, você está errado, porque você se relaciona com essa pessoa, ou com aquela outra pessoa? Cada um faz o que quer da sua vida. E tá na hora da gente parar pra pensar nas pessoas como seres humanos. Se uma pessoa é hétero, bi, homo, pra mim não interessa, pra mim interessa o que ela é como pessoa. Se o cara gosta de se relacionar com mulher, ótimo. Se ele gosta de se relacionar com homem, ótimo. Se ele gosta de se relacionar com travesti, ótimo. Isso é da conta dele. Isso vale pra mulher também, vale pra travesti, vale pra qualquer coisa. Claro que existem limites quando a gente pensa em sexo. Pedofilia, por exemplo, é um exemplo do que eu não acho certo. Mas duas pessoas que são adultas, duas ou mais, né? Tudo depende. E querem se relacionar, qual é o problema? Desde quando o que o cara faz na cama é da sua conta? Ou desde quando que aquela mulher faz na cama é da sua conta? Isso vai fazer com que a sua vida mude? Até porque eu não consigo imaginar você perguntando pro seu amigo do trabalho ou pra sua amiga, colega, seja lá o que for, o que ela fez na cama ontem. Como que ela transou e que buraco que ela usou pra fazer sexo. Você pergunta isso? Então, qual que é a diferença? E aí, uma coisa que eu não consigo entender é esse negócio de falar que ele tá fazendo uma coisa errada por se relacionar com o travesti. Epa, vamos deixar uma coisa bem claro? Eu não sinto nenhum tipo de interesse sexual pro travesti. Não gosto de falar da minha vida sexual porque isso não interessa pra ninguém. Mas só estou falando isso pra deixar bem claro que eu não tô nem aí pro que os outros pensam. Cada um pensa o que quiser da minha vida, da sua vida, seja lá o que for. Mas o que está aqui em questão não é o fato dele ter saído com uma travesti ou duas ou seja lá o que for, e sim de alguém ter usado isso de forma escusa, de ter filmado sempre com o sentimento dele e depois ter colocado isso na internet, na televisão. Isso é baixo. Isso é nojento. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui na internet, eu estou colocando minha cara tapa, eu estou mostrando isso aqui, mas isso está sendo feito com meu consentimento. Agora isso não dá também a liberdade de outra pessoa me gravar fazendo coisas que eu não quero mostrar. Tudo tem um limite nessa vida. Então o que está errado não é o fato dele ter saído com uma travesti, mas sim o fato de alguém ter gravado uma coisa sem o consentimento dele. Até porque a gente não tem o direito de tirar ninguém do armário. Eu não estou falando que ele é gay, eu não estou falando que ele gosta de travesti, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que ninguém tem o direito de ficar falando o que o outro faz da vida sexual. Se a pessoa gosta de homem, se a pessoa gosta de mulher, se a pessoa gosta de travesti, isso é problema dela, isso não é problema seu, isso não é problema meu. Está na hora da gente parar de se preocupar com essas coisas pequenas e se preocupar com o que realmente vale a pena. Então, por que a gente não fala mais sobre esse assunto absurdo que é usar uma imagem sem o consentimento da pessoa do que ficar falando ah, mas o fulano sai com o travesti. E desde quando o travesti é um ser inferior. Alguém consegue me explicar isso? Porque se você pensa isso, eu sinto muito lhe informar, mas você é uma pessoa muito pequena. Você é uma pessoa que precisa melhorar muito ainda como ser humano. E quando eu falo ser humano, eu digo ser humano porque o travesti é um ser humano do mesmo jeito que você é. mas se a gente for parar pra pensar em sociedade, ninguém é melhor do que ninguém por gênero, por cor de pele, por orientação sexual, por nada. Eu não posso achar que uma pessoa é melhor porque ela é rica e o outro é pior porque ela é pobre. Eu não posso achar que uma pessoa que é travesti é pior do que aquela mulher que é simplesmente uma mulher porque ela nasceu mulher. Eu não sou especialista pra falar em orientação, pra falar dessas coisas que uma pessoa se sente mulher no corpo de homem ou vice-versa porque eu não entendo isso, isso não é a minha realidade. Mas eu entendo sim que a gente tem que respeitar o ser humano pelo que ele é. Sem esse negócio besta e tacanho de que a religião fala que não, isso tem que ser desse jeito e aquilo tem que ser daquele jeito. Não! As pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são. Vou citar um exemplo. A partir do momento que você começa a conviver com pessoas diferentes e você começa a achar essas pessoas o máximo, você muda a sua cabeça assim. Eu, trabalhando em televisão, eu tive prazer de conhecer alguns travestis sim e pessoas que eu achei fantásticas. Morando na Austrália, eu estudei numa escola onde uma travesti estava na minha classe. Aliás, uma pessoa incrível, uma pessoa deliciosa de conversar, de ficar junto. E não tem nada de coisa sexual aqui não, era amizade mesmo. As pessoas da minha classe adoravam essa menina, essa menina travesti. Tá? Pra quem já fala Ah, mas não é menina. Era uma menina sim. Era uma mulher. Se vestia como uma mulher. Se sentia mulher. Então, ah não, tem que se chamar de homem. Por quê? Pra quê? O que alguém ganha com isso? Enfim, era uma pessoa incrível. Mas o melhor de tudo é saber que eu tenho hoje uma amiga, uma pessoa que eu amo. Uma pessoa fantástica que infelizmente eu não tenho um contato como eu deveria ter. Porque ela mora na Europa e eu moro na Austrália. Mas uma pessoa que eu conheci na época que ela ainda não era travesti. na época que ela era homem. E eu já gostava dela desde sempre. Porque era uma pessoa que me fazia rir, que me deixava de bom astral, que gostava de me ouvir quando eu tava baixo astral. Eu também gostava de ouvir quando ela não tava muito bem. Porque a gente era amigo. E é uma pessoa que quando a gente se distanciou que ela disse que ela ia pra Europa, eu fiquei triste. Mas eu falei, bom, se ela vai estar feliz, bom pra ela. E até então, eu não tinha ideia do que ela ia fazer com a vida dela. que ela ia se transformar nessa mulher linda que ela é. Porque ela sempre foi uma pessoa muito linda. Não vou falar o nome dela porque isso não interessa, não tenho consentimento dela, mas ela sabe quem ela é. E ela sabe o quanto eu gosto dela. Até que um dia, uma mulher me adicionou no Facebook. Eu aceito todo mundo no meu Facebook. Mas eu falei, mas quem é essa mulher que eu não tenho a melhor ideia? E aí ela me mandou um recado no privado. Oi, Eberson. Lembra de mim? Eu sou a o. Eu falei, como assim? Mas peraí, você agora é mulher? É. Sou uma mulher. E por causa disso, eu não vou gostar dela. Por causa disso, tudo aquilo que eu sempre senti por essa pessoa, todo aquele carinho, admiração, amizade, amor, vai embora só porque agora ela é uma mulher? Desde quando eu vou ser uma pessoa besta desse jeito? Eu gosto da pessoa pelo que ela é. E ela vai ser sempre a minha amiga. Vai estar sempre dentro do meu coração. Vai ser sempre uma dessas joias que eu carrego na minha vida. E eu quero muito ter o prazer de um dia encontrá-la na Europa, aqui na Austrália, no Brasil, pra gente sair, pra gente conversar, pra gente dar muita risada. E não tem nada de cunho sexual no meio disso, porque eu não trepo com todas as minhas amigas, eu não trepo com todos os meus amigos. Tá bom? Eu tenho amigos, eu tenho colegas e a gente não transa com todo mundo. Ou você transa com todo mundo que fala oi pra você. Hein? Entender onde eu quero chegar, a gente respeita a pessoa pelo que ela é. E essa minha amiga é tão sensacional, mas tão sensacional, que eu me lembro um dia, uma pessoa fez uma brincadeira muito besta no meu Facebook, porque sempre tem aquele bestalhão que vai te atacar por alguma coisa ou outra, né? Não tem jeito. A pessoa vai te atacar por qualquer coisa mesmo, então... whatever. E eu me lembro que uma pessoa, e aliás, era uma pessoa que também estava no círculo de amigos dela do Facebook, fez uma menção muito besta a meu respeito. E eu adorei quando ela mandou um recado da seguinte forma, o fulano para de fazer esse tipo de brincadeira com o Emerson, ele é meu amigo. Se você quiser se meter com ele, você vai arrumar encrenca comigo. Vou falar o quê? Ela não podia fazer uma brincadeira besta, ela não podia embarcar nisso, mas não, ela me defendeu. Sabe por quê? Porque ela gosta de mim, porque é minha amiga. Você entende onde eu quero chegar? Como é que eu não vou respeitar uma pessoa como essa? Como é que eu não vou gostar de uma pessoa para ela ser fantástica? Para ela gostar de mim? Se isso é mútuo, isso é amizade. E amizade independe do fato de uma pessoa ser o que for. Então, se o ator ou se o seu amigo ou seja lá o que for gosta de travesti, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Está na hora de a gente parar de marginalizar as pessoas pelo simples fato delas serem diferentes do que o outro é, diferente do que você é. É tão bom a gente conviver com as diferenças. Está na hora da gente começar a dar mais oportunidades para travestis. Está na hora da gente começar a aceitar mais nas nossas famílias. Está na hora da gente começar a aceitar da forma natural, do jeito que tem que ser. Chega de tanto preconceito, de tanta coisa besta. Tem tanta gente sensacional no mundo. E você vai se afastar de uma pessoa que é travesti só porque o outro vai pensar alguma coisa, vai falar alguma coisa a seu respeito? Você é tão pequeno nesse ponto de se preocupar com o que o outro fala e vai perder a oportunidade de ter uma amizade maravilhosa? Ou de repente um relacionamento maravilhoso? Se é isso que você gosta, eu não sei. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu também não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas eu estou aqui só para dizer que respeito é muito bom, a gente gosta e preserva os dentes. Entendeu? Então é isso. Olha, se o Alexandre Borges gosta de travesti ou não, isso não é problema meu, isso é problema dele. Ele não vai deixar de ser um ator sensacional como ele sempre foi, não vai deixar de ser uma pessoa fantástica porque ele está sempre fazendo coisas maravilhosas de cunho social e para mim isso não faz diferença nenhuma. Não faz e nunca vai fazer. Vou sempre achá-lo um ator maravilhoso, um ator fantástico e tem todo o meu apoio. Eu acho sim que esse assunto tem que ser falado, mas não pelo fato de ele ter tido alguma coisa com travesti, ou seja lá o que for. mas pelo fato sim de alguém ter feito uma imagem sem o consentimento dele. Sabe por quê? Se hoje você adora, acha isso o máximo, sabe que amanhã pode ser a sua imagem vazada na internet. Pode ser a imagem de repente da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua avó, não sei. E você gostaria de ver isso acontecendo com a sua família? Não, né? Então vamos achincalhar quem faz isso? Vamos fazer com que as leis sejam mais fortes, mais severas para as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que divulgam aquilo que o outro não quer. Vamos nos proteger e vamos deixar de ser tão preconceituosos porque o mundo não precisa de gente assim. O mundo só precisa de aceitação e respeito. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê o seu like porque assim você faz com que mais gente acabe vendo esse vídeo. E aproveita também para divulgar nas suas mídias sociais. Assim você me ajuda a espalhar essa mensagem, quem sabe? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva porque assim você fica sempre sabendo de novos vídeos e olha, eu adoro conversar. Então sempre manda algum recado, sempre manda uma sugestão porque assim que for possível eu sempre sinto aqui para a gente bater esse papo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Tchau.